Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Depois de muito tempo, acho que eu volto a fazer um vídeo sobre tática, enfim, realmente quesitos do jogo aqui no canal, né? Tava meio paradão, até porque a fase do Atlético, eu acho que tinha muito mais a ver com comportamento do que com erros específicos dentro de campo. Quando você tem um comportamento incompatível com suas ambições, até com sua qualidade técnica, você acaba comprometendo tudo. Mas eu acho que depois da vitória contra o Fortaleza, que não foi uma boa vitória, por isso a gente tá aqui com a plaquinha falando sobre erros e não sobre acertos, mas acho que a gente já consegue pontuar algumas coisas e tentar analisar como melhorar uma situação que ainda tá longe de ser confortável. Então, separei três erros aqui, vou falar um por um. Depois a gente vai ver um time ideal dessas ideais, características ideais, pra gente consertar esses erros aqui, então vem com a plaquinha do três pontos, que a gente vai falando um por um. Sei que não tá pegando tudo, mas o primeiro eu acho que dá pra ver, que é reposição. Qual é o grande problema do Atlético em reposição? É tanto ofensivamente quanto defensivamente. A reposição é você botar um bloco de jogadores onde você quer estar. Então, esse deslocamento é a sua reposição, tanto defensiva quanto ofensiva. E o Atlético demora muito pra isso. Ah, porque os jogadores são lentos? Alguns sim, mas outros também estão numa situação ali que a gente se pergunta, pô, por que esse cara não volta? Pô, por que esse cara não ajuda na marcação? Isso acaba expondo mais a linha defensiva, na questão defensiva, porque você acaba demorando ao posicionar a linha de quatro, a linha de cinco na frente da defesa. Isso a gente pode falar tanto do meio campo, aí entram os questionamentos. Ah, mas o Hélio, ah, mas o Richard, ah, mas o Lúcio. Sim, acho que a característica desses jogadores não ajuda. Então, a gente já começa a especular um meio campo mais jovem, que tenha mais imposição física pra tanto ir quanto pra voltar. Os famosos boxe-to-boxe, né? E o Atlético tem dois grandes jogadores capazes de fazer isso, mas a gente vai falar daqui a pouquinho. E como, pra atacar, em vários momentos a gente acaba pegando uma, duas peças em uma posição confortável no ataque, mas eles estão tão isolados que eles não conseguem gerar jogada. Então, você expõe sua defesa e você deixa o seu ataque isolado. Então, o problema de recomposição no Atlético é muito crônico e precisa ser revisto pelo autor que fazia um Botafogo que tinha boas reposições no time que ia e voltava de maneira até fluente. Só que isso não era revertível em resultados. Então, o autor tem que olhar e falar, pô, como eu posso fazer meu meio campo ser um ponto de encaixe entre os setores e meu ataque ajudar na defesa e minha defesa ajudar no ataque, liberando os laterais, com um bom primeiro passe da zaga, com um bom primeiro passe do meu primeiro volante, porque é aquilo. Se o meu ponta não me recopor, vai expor meu lateral. Mas se o meu zagueiro também acabar quebrando o primeiro passe, ele não vai conseguir fazer a bola e chegar no meu atacante. Então, todos os setores estão interligados, independente da fase do jogo que você está. Se é defendendo, se é construindo, não se é atacando. Então, a recomposição do Atlético é algo que precisa ser muito revisto. Criatividade. Acho que esse ponto, levantando aqui pra vocês, mostrando, criatividade. Acho que é um ponto que a gente precisa abordar, porque eu acho que esse é o que mais tem a ver com a questão técnica, com a escolha de jogadores específicos. Porque pra você ser criativo, não depende apenas de uma boa vontade. Você precisa ter ferramentas suficientes pra chegar ao gol adversário. E se você levar pra vida real, o que é criatividade? Criatividade é basicamente você arranjar maneiras de solucionar um problema. Tá com uma cigarra gigantesca aqui. De você solucionar um problema, de você tentar solucionar uma questão. E a questão é a seguinte, fazer o Atlético fazer mais golpes. Quais são os jogadores que têm essas armas? Quais jogadores estão contribuindo o suficiente pra o Atlético chegar ao gol do adversário, agredir o adversário, finalizar mais? Então, pra você pensar, porra, eu quero o Nicão titular. Mas se o Nicão tá colaborando, qual é a arma do Nicão que hoje tá sendo o diferencial? Não vem bem nas bolas paradas, atrasa os lances de resolução rápida, como os contra-ataques, como ataques mais verticais. Então, será que vale a pena mesmo você ter o Nicão ali? Você ter um Carlos Eduardo que tem uma presença de área melhor, que tá aparecendo mais pra finalizar, que dá uma possibilidade de um jogo em profundidade mais interessante. Será que não vale a pena? Acho que chegou no momento da temporada que a torcida do Atlético não tem que ver nome, tem que ver desempenho. E alguns nomes que são muito bem conceituados não estão conseguindo ser compatíveis ao desempenho fraco que vem tendo. Então, dá pra se repensar. Por exemplo, o Reinaldo. O Reinaldo foi um jogador que entrou e conseguiu oferecer drible, conseguiu oferecer usadia, conseguiu ser uma peça fundamental ali nos últimos jogos do lado esquerdo. Pô, é um garoto jovem, é um garoto sem nome. Vale a pena tirar o Reinaldo? Porque ele basicamente não tem nome, não. Deixa ele ali. Ravanelli, que eu acho que é uma grande questão pro torcedor atleticano. Será que vale a gente apostar no Ravanelli? É um cara que tem uma boa bola parada, um bom chute de longe, é um cara participativo no jogo. Ele não tem armas suficientes pra realmente ser titular. Então, acho que vale a gente pensar em peças específicas pra tentar solucionar essa questão. Porque, como eu falei, independente de boa vontade, ali você precisa de qualidade, ali você precisa de uma demonstração de perigo pro gol adversário. E eu acho que alguns jogadores não vêm dando essa demonstração de perigo, sabe? Então, é pra se repensar. E o último grande problema que eu boto, espero que vocês estejam vendo, é a saída de bola. Por que eu botei saída de bola? Porque eu acho que a camisa 5 hoje do Atlético, o primeiro volante ali, é o grande problema do clube atlético paranaense, olhando tanto pra elenco quanto pra time. Primeiro, falando de time, independente de quem joga ali, a gente não vem conseguindo ter um bom resultado. O Wellington, um dos piores jogadores da temporada, você tem o Richard que chegou por um valor até considerável, levando em consideração a carreira dele, não foi barato o Richard, e também não consegue contribuir, porque, como a gente já avisou aqui no canal, é um jogador fraco, um jogador limitado. Teve uma boa temporada no Fluminense, que chegou ali com um bom empresário e vem baseando toda a carreira nele nisso. Aí a gente pensa, ah, mas tem o Alvarado, o Eric, pode jogar ali? Sim, mas são jogadores que não vêm entrando. E qual é o problema da saída de bola? A saída de bola contribui tanto pra gente ter problemas ofensivos e defensivos. Se a gente não tiver uma boa saída de bola, a gente não chega no ataque. E vou fazer a provocação pra vocês, percebam no quesito superioridade numérica, algo que o Wellington erra muito, algo que o Richard erra muito. Você tem um lado com mais jogadores seus do que o adversário, um lado com mais jogadores do adversário do que jogadores seus. Eles costumeiramente dão um passe pra onde o Atlético tem menos jogadores. Isso acaba atrapalhando muito, porque o jogador é pressionado, perde a bola e acaba oferecendo perigo pro time adversário, porque a defesa não tá bem posta. Aí entra a questão da recomposição também. Aí você tem que fazer o time todo voltar, recomeçar o trabalho. Isso se não tomar o gol. Então, nessa questão ofensiva, atrapalha demais porque a bola não chega no ataque. E muitas vezes é culpa, sim, do primeiro volante. A gente não consegue constatar essa culpa direta, mas é culpa, sim, do primeiro volante. E defensivamente, são jogadores que não mordem, são jogadores que não colaboram na proteção da área, não colaboram defensivamente. Então, vale fazer a gente pensar, pô, será que vale manter esses jogadores? Só apostar em jogadores mais jovens, jogadores que têm, como eu falo, uma potência física superior. Acho que vale o questionamento e eu faria essa mudança. Beleza, rapaziada? Então, essa é a primeira parte do vídeo, a gente falou sobre os problemas do Atlético e já demos uma pincelada, como podemos melhorar esses problemas. Agora a gente vai desenhar campinho, a gente vai falar de maneira mais direta o que fazer. Então, rapaziada, vocês estão vendo um formato novo. Eu estou trazendo esse quadro em branco aqui, estou me arriscando em novos conteúdos para vocês, para a gente conversar um pouquinho. Os nomes estão abreviados, porque acho que eu nem conseguiria escrever o nome de todo mundo aqui, até o quadro não é muito grande, mas eu acho que dá para explicar, vou falar nome por nome, posição por posição, e por que eu escolhi esses jogadores. A gente colocou o Jean Drey, no último titular, por qual o problema constatado? Aliás, além da fase do Santos não ser maravilhosa debaixo do gol, o Jean Drey tem uma saída de bola melhor. Em vários momentos, o Santos desperdiça uma possibilidade, tanto no tiro de meta, quanto recuam para ele. E o Atlético vem recuando muitas bolas para o Santos e são praticamente jogadas descartáveis. Então, o Escalaria e o Jean Drey, por quesitos técnicos mesmo, sei que o Santos tem uma história muito bonita, é um dos melhores goleiros do Brasil, mas um momento maravilhoso e a gente está numa situação tão complicada que, como eu falei, a gente não tem que ver nome, a gente tem que ver desempenho. Na lateral direita, Kelvin, acho que o jogador, em três opções, é o melhor para a recomposição, porque é um jogador que consegue ir, aparecer no ataque, tem uma boa qualidade para aparecer no ataque, cruza razoavelmente bem, acho que não é um grande cruzador, mas tem ali o cruzamento, bate bem fora da área, dá a possibilidade de jogar, dá o fundo, é um jogador que tem essa característica muito clara, está um calor do cacete aqui, mas eu quero ouvir o Thiago Eliano, eu não vejo saindo do time, escalei o Aguilar também, porque eu acho que é um jogador que, quando erra, é porque ele está muito exposto, então acho que vale a consideração, porque é um jogador que, como o Jadrei, tem uma saída de bola muito boa, então se você já tiver a possibilidade do Aguilar quebrar esse passe, para o Crincha, botar o Eric numa posição de avançar mais com a bola, eu já acho bem positivo, então acho que, se o Aguilar for bem protegido, se o sistema defensivo tiver de maneira alinhada, acho que o Aguilar tende a crescer muito, e o Thiago Eliano é essencial para isso, porque é um líder defensivo, não vem muito bem, o Pedro Henrique também não vem, mas o Thiago Eliano é um jogador que eu não te feraria do time titular, de jeito nenhum, você tem o Abner Vinicius aqui, muita gente vai criticar, sei que o Abner não é o jogador preferido pela torcida, mas é um jogador que tem um cruzamento razoável, é um jogador que tem uma média excelente em quesitos defensivos, seja rebatida, seja desarme, seja interceptação, é um dos melhores laterais do campeonato brasileiro, por vários sites de estatística, então a gente não pode abandonar essa questão dos dados, é gosto pessoal, cada um gosta de um jogador, mas tanto para a saída de bola, quanto para a recomposição, e quanto para a criatividade, porque eu acho que os cruzamentos, em parábola do Abner, fazendo arco, são muito positivos, então acho que o Abner ajuda em todas as questões que a gente vinha falando. O Eric sendo o nosso cara da saída de bola, porque tem qualidade para a saída de bola, receber esse passe do Aguilar, receber essa bola do Jandrei, tem possibilidade de recompor quando os laterais avançarem, é um jogador que já fez isso e potencializou muito aquele bom momento do Jonathan com o Eduardo Barros, então seria o meu preferido, como eu falei, pode ser um jogador também, até mesmo de chegada na área, de uma finalização de longe, mas o Eric é um dos grandes talentos dessa nova geração do Atlético e precisa ser bem aproveitado. Então, acho que eu botaria nessa posição aqui muito por confiar nele, acho que é um jogador que merece a confiança para fazer uma função necessária, uma função que a gente vem sofrendo e acho que ele tem muito a responder. Aqui é o Christian, o CH eu botei o Christian, que é um jogador agressivo, eu não estou falando agressivo de ser faltoso, mas o jogador que, como entrou no jogo contra Fortaleza e criou algumas oportunidades, chutou de longe, é um volante, mas tem uma capacidade ofensiva interessante, então pode ajudar muito na questão da recomposição por ir e voltar, mas também na criatividade, oferecendo perigo com chute de longe, com uma entrada na área, já que consegue infiltrar muito bem em vários momentos, então acho que o Christian também é um dos grandes talentos que a gente tem. O Ravanelli seria o jogador que completaria o meio campo, como eu já falei, é um jogador de muitas qualidades, bola parada, finalização de longa distância, então o Ravan entraria no meu time titular, acho que é um dos jogadores com o maior poder criativo desse time do Atlético, falando em meio campo, sem a menor dúvida. Aí você tem Carlos Eduardo, por um lado, porque eu acho que o Atlético, tendo Ravanelli e Christian no meio campo, tem uma possibilidade de um jogo em profundidade. O que é um jogo em profundidade? Explora a velocidade dos pontos, os pontos chegam na bola, recuam para quem chegar e vir batendo. Então, se você lançar um Carlos Eduardo, ele receber a bola, esperar, pode pegar um Ravanelli de frente para fazer uma finalização, pode pegar o Christian de frente para fazer uma finalização, pode pegar o Kaiser na área, disputando uma jogada. Então, acho que o Carlos Eduardo tem deficiências técnicas, obviamente, mas também te dá um poder numa estratégia de jogo. não é só a questão técnica, mas é a questão da estratégia e ele é mais compatível com a estratégia que eu acho a mais ideal. E do outro lado, o Reinaldo, que para mim é um titular indiscutível, já que você tem drible, já que você tem potencial físico, já que você tem ousadia, já que você tem rebeldia. Então, acho que o Reinaldo é essencial para quebrar linhas, ter uma recomposição defensiva que precisa melhorar. O Carlos Eduardo é um jogador que recompõe melhor que o Reinaldo, mas isso é aprendizado. tendo o Abner, que é o jogador mais seguro, acho que também dá uma sustentabilidade maior por esse lado esquerdo. E tendo o Abner e Kelvin com o Reinaldo e Carlos Eduardo, não só é Christian e Ravanelli que pode fazer esse jogo em profundidade, você pode ter dobradinhas aqui. Carlos Eduardo junto com Kelvin, Reinaldo junto com o Abner, porque você vai ter o Eric recompondo de maneira mais eficiente, recuando às vezes até para fazer um terceiro zagueiro. O Christian recua também em alguns momentos, já fez a lateral. então acho que você tendo esses dois jogadores, você até libera mais seus laterais, porque são jogadores jovens, vão conseguir recompor melhor e vão conseguir num momento de transição defensiva dar uma sustentabilidade para esperar esses jogadores voltarem. E na frente, acho que o Kaiser é uma escolha óbvia hoje, não muito por qualidade técnica, mas pressiona bem a saída de bola dos adversários, incomoda lá na frente, recupera algumas bolas, são jogadores inconformados, então sempre busca estar lutando por cada dividida, acho muito importante e também vem numa fase iluminada, sendo útil quando necessário. Precisa melhorar? Precisa melhorar, mas acho que entre as opções para esse momento mais complicado, o Kaiser é minha opção favorita. Acho que já apostei em outros olhos, já apostei em outros jogadores, mas hoje seria o Kaiser. Até porque eu falei, a gente precisa apostar em desempenho, então se um jogador der uma resposta positiva, a gente precisa apostar nesse jogador e o Kaiser deu essa resposta positiva. Então rapaziada, é basicamente isso, o que eu entendo de futebol, o que eu entendo do time do Atlético, acho que pode ser um time eficiente, mas precisa melhorar pontos específicos, pontos que comprometem tanto defensivamente quanto ofensivamente e tem elenco para melhorar, a gente vê o Palmeiras jogando um futebol com o Luxemburgo e jogando outro completamente diferente com o Abel Ferreira, então acho que vale uma cobrança de dar para fazer melhor tanto para os jogadores quanto para a comissão técnica, beleza? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, formato novo, mostrando preencheta e tudo mais, tamo junto a nós, viu? tchau, 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 tchau Obrigado.